Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo Vou mostrar um bicho aqui Chegou aqui em casa Esse aqui é o famoso Papavento Foi trazido aqui pelo gato Mais uma vez trazendo um réptil De tamanho médio Pequeno até É do tamanho de uma lagartixa Ele é chamado aqui por gente da região nordeste Do nordeste aqui de De calango cego Outras pessoas chamam ele de camaleãozinho Pra ele ser igual um camaleão Ele entorta o corpo Fica abrindo essa boca grande E esse papo da Ali da boca dele Debaixo Pescoço dele E ele fica Parecendo mais Mais Os heróis Os predadores dele E é um bicho que se camufla Igualmente a um camaleão E ele se chama camaleãozinho Por causa dos olhos dele Igualmente a um camaleão E tem gente que diz que ele vai morder por muito tempo E não vai mais soltar Olha só como ele é feroz E lindo Então é isso aí A gente vai dar um jeito de tirar ele daqui de dentro Vamos soltar ele no mato É isso aí É isso aí Eu peço muito pra vocês se inscreverem Aqui no canal Viu Por favor Me dê essa forcinha aí Todo dia eu vou trazer um vídeo aqui De animais aqui pra vocês Dá um jeito de tirar ele daqui de dentro Então Vamos tentar tirar ele daqui de dentro